Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in El imam al-Bukhari licitou o hadith no livro do Tayammum, hadith Jabri ibn Abdillah Ele disse que o mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, disse Fui concedido cinco aspectos que não foram dados a nenhum dos profetas que me antecederam Foi-me concedido a vitória pelo temor colocado no coração do meu inimigo Por uma distância de um mês de viagem Cinco questões que Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ele concedeu ao profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam E a sua nação também A primeira delas que Allah, sallallahu alayhi wa sallam, concedeu que o inimigo do profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam Ou o inimigo dos muçulmanos, Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lhe coloca o temor no coração deles Antes da vinda deles, por uma distância de um mês E isso é uma questão importante que Allah, sallallahu alayhi wa sallam, colocou no coração dos inimigos Do profeta Muhammad e dos muçulmanos A pessoa pode falar, atualmente isso está acontecendo Atualmente a gente não percebe isso, por quê? Porque a nação do profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, está distante da religião Está distante da ordem de Allah, sallallahu alayhi wa sallam E Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lhe disse Se vocês tiverem, ou se vocês tiverem a vitória com a religião Colocarem a religião na vida de vocês Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dará a vitória a vocês E hoje a gente vê A nação, ela está totalmente distante Por isso que não vem a vitória a ela E não vem essa questão do inimigo Temer o exército dos muçulmanos Por quê? Porque eles estão distantes da ordem de Allah Se estiverem próximos, Allah, sallallahu alayhi wa sallam, irá dar a vitória E isso tem vários exemplos dentro do Alcorão Sagrado E também foi concedido ao profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam O que o profeta disse aqui A terra foi feita para mim, um local para praticar as orações E como purificadora Sendo assim, todo aquele que faz parte da minha nação Ao chegar-lhe o tempo da oração Poderá praticá-la onde quer que esteja E essa também é uma questão específica da nação do profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam Antes do profeta Muhammad, as pessoas se quisessem fazer, praticar a oração Tinha que ser numa sinagoga, tinha que ser numa igreja Tinha que ser num local de adoração Essa nação, em qualquer lugar que ela esteja, ela pode praticar a sua oração Em qualquer lugar A não ser em locais onde o profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam Proibiu como num cemitério Não pode fazer a oração Como num local impuro Não pode fazer a oração Aquilo que o profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam Proibiu, que são poucos locais E os demais locais você pode fazer, praticar a sua oração Seja num deserto, na rua, na montanha, em qualquer lugar que você esteja E também, dentre as questões que Allah subhanahu alayhi wa sallam Concedeu para essa nação, que se não tiver água, a pessoa pode fazer o tayammum Você não tem água para fazer a ablução, para se purificar O que você faz? Você tem o tayammum O local que você estiver, se não tiver água Ou tiver água e você não puder usar Você faz o tayammum e depois você pratica a sua oração E também, Allah subhanahu alayhi wa sallam Concedeu para essa nação, dizendo que Foi licitado para mim os espólios Algo que não era lícito para os que me antecederam Os espólios são aquilo que é conquistado pelo exército dos inimigos Esses são os espólios Então, tudo que, quando o exército tiver a vitória E pegar tudo do inimigo, aquilo que tiver, dentre espólios Então, isso, nas nações anteriores, com os profetas anteriores ao profeta Muhammad sallam Não era permitido que eles pegassem Eles a juntavam num lugar E viam fogo do céu e queimavam aquilo Agora, a nação do profeta Muhammad sallam É o mensageiro de Allah Isso é permitido e foi licitado a eles E também, dentre as coisas que Allah subhanahu alayhi wa sallam Deu para o profeta Muhammad e para a sua nação Ele disse E foi-me reservado à intercessão O profeta Muhammad sallam Irá interceder Por todas as pessoas Quando estiver no dia do juízo final E as pessoas ficarem no local só Ficarão mais de 50 mil anos O sol próximo das suas cabeças E Allah subhanahu alayhi wa sallam Antes de começar a julgar as pessoas As pessoas, elas passam por dificuldades E começam a ir até os profetas Para pedirem que intercedam Para que Allah subhanahu alayhi wa sallam Comece o julgamento delas E todos os profetas falam Vão até o próximo profeta Até chegarem até o profeta Muhammad Que a paz de Deus seja com ele E ele irá dizer Essa intercessão será minha E ele irá interceder Entre todos os povos Todas as pessoas E Allah subhanahu alayhi wa sallam E Allah irá começar O julgamento das pessoas Então essa intercessão Será reservada somente Para o profeta Muhammad sallam E nenhum dos profetas Conseguirá interceder Para que Allah subhanahu alayhi wa sallam Consiga Ou para que Allah subhanahu alayhi wa sallam Comece o julgamento das pessoas E também o profeta Muhammad sallam Ele disse Os profetas que me antecederam Foram enviados somente para os seus povos Todos os profetas O profeta Jesus Ele foi mandado somente para o povo de Israel O profeta Noah Ele foi mandado para o povo Que estava ao seu redor Todos os profetas Desde o profeta Adão Até o profeta Jesus Eles foram mandados especificamente Para os seus povos E não foram mandados para o mundo inteiro A não ser o profeta Muhammad sallam Ele foi enviado para todos os mundos Além dos humanos Para os gênios também Então essa é uma questão específica Do profeta Muhammad sallam Que não era dada Aos profetas e mensageiros anteriores a ele Inclusive isso tem exemplos dentro da Bíblia Quando a samaritana Ela veio até o profeta Jesus E ela perguntou para ele Algo da religião E ele não a atendeu E perguntaram para ele Por que não atendeu a samaritana Ele disse Eu fui somente enviado para Para o povo desviado Dentre o povo de Israel Então todos os profetas Foram enviados somente para os seus povos Não foram enviados para o mundo inteiro A não ser o profeta Muhammad sallam Que foi enviado para toda a humanidade Então são cinco questões Que o profeta Muhammad sallam Ele disse Citou para nós Que Allah subhanahu wa ta'ala Concedeu a ele Como dádivas de Allah subhanahu wa ta'ala Para essa nação Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala Nos ensine aquilo que nos beneficia Nesse mundo e no outro mundo Sallallahu ala nabiyyina Muhammad O ala alihi wa sahbihi ajma'in Walhamdulillah Rabbil alamin